Isso é João Bouchot O meu amor me falou o dia desse Desse nordeste que eu pretendo mais sair Não adianta procurar lugar melhor Melhor esse eu vou ficando é por aqui Não adianta procurar lugar melhor Melhor esse eu vou ficando é por aqui No deste lindo seu cheiro me fascina Igual menina que se prepara pra sair É primavera e o seu crime é delicado A pé sabe esse cheiro de jasmin Quando as cortinas do verão querem se abrir O tempo forte sobra logo meu jardim E a menina no calor se aproxima Com poucas roupas ela fala logo assim Vou tomar